O Nissan Kicks acaba de chegar à marca de 350 mil unidades produzidas no Brasil, lá na fábrica de Resende, Rio de Janeiro. Prestes a mudar de geração, o modelo ainda vende muito bem. Ele briga pela terceira colocação em 2024 com o Chevrolet Tracker, não muito longe dos líderes, Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. Até por isso, ele deverá ser mantido em linha junto com o novo Kicks, que já teve sua chegada confirmada para 2025, sendo outro carro, por dentro e por fora. O carro já está finalizando os testes no país, rodando ainda bem camuflado por nossas ruas e estradas. O estilo da carroceria ficou mais quadradão e moderno. Compara aqui nas imagens e veja a grande diferença entre as gerações, ainda que o carro atual agrade bastante. O que vocês acharam? Seu interior também evoluiu muito e ganhou áreas bem tecnológicos, com instrumentos totalmente digitais e integrados à tela multimídia. A motorização também será modernizada. No Brasil, ele deverá ganhar uma nova usina, uma 1.0 turbinada, que deve ser a mesma do novo Renault Cardian, que é de bons 125 cavalos. Não parece, mas o simpático carro japonês já tem quase 8 anos de mercado, e para 2025 receberá o reforço desse irmão mais novo na gama, incrementando ainda mais as vendas do carro. Algo como faz a Hyundai, que mantém o Creta antigo em produção. A nova geração chegará em boa hora, pois toda a concorrência, se ainda não se renovou, mudará em breve. Aparelho aqui, com o novo T-Cross e com os futuros Creta e Tracker. Qual deles é o mais belo para você? Fique até o final do vídeo, que vamos mostrar tudo o que já conseguimos apurar do novo Nissan Kicks. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada! Vamos começar pelo seu design, que certamente chama bastante atenção e revela a nova linguagem de estilo da marca. A frente é bem alta e reta, se distanciando bastante do modelo atual. A iluminação agora é dividida em dois níveis, com lentes bem estreitas, que se unem a uma barra no alto do capô. E mais abaixo, outras luzes se integram aos filetes da grade, que aliás, é enorme e tem filetes horizontais. Mais abaixo nos para-choques, vemos outra entrada de ar para o motor, e nos cantos dele, falsas entradas de ar, dando um toque de esportividade ao carro. Já o perfil até remete um tantinho ao nosso atual Kicks, com a linha de base das janelas alta e coluna traseira bem inclinada, que remete a um cupê. Ele ainda exibe alguns vincos e recortes, mais sutis que o carro que está nas lojas hoje. As caixas de rodas são circulares e bem marcadas, emolduradas por espessas peças sem pintura, bem como a soleira das portas. Ao contrário do SUV atual, a coluna traseira tem uma vigia, para melhorar a visibilidade em manobras. As rodas têm um belo desenho na versão top, que tem enormes 19 polegadas. Já a traseira agora tem luzes que ficam na vertical, sendo interligadas por uma barra. A tampa tem no alto, um aerofólio bem destacado, dando um outro toque bem arrojado ao novo Kicks. Essa tampa tem um aspecto bem robusto, abrigando ao centro a placa de licença, finalizando as coisas aqui fora. No exterior, ele está sendo vendido em várias cores, como branca, preta, cinza, azul claro, azul escuro, e em tons mais ousados, como amarelo e bronze. A depender da tonalidade, o teto pode ser biton, pintado em preto, vermelho ou cinza. Já indo para dentro do novo Kicks, vemos um ambiente, que mostra uma bela revolução em relação ao modelo que conhecemos. As linhas são mais planas e retas, e mostram um estilo mais limpo. Os materiais têm melhor qualidade e um bom acabamento. Este interior ficou com um aspecto bem tecnológico, e agora usa duas telas digitais, uma para os instrumentos e outra para a multimídia. O espaço para passageiro continua sendo um destaque, e o porta-malas agora tem 850 litros de capacidade de carga, até o teto, medida usada nos Estados Unidos. Mas ele deve ficar próximo dos 432 litros da atual geração, o que é bem razoável. O carro também traz bons equipamentos, como 6 airbags, acendimento inteligente dos faróis, ar-condicionado automático digital, chave presencial, volante multifuncional, ignição por botão, alerta inteligente de mudança de faixa, câmera 360 graus, monitoramento de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado, piloto automático, sensor de estacionamento, carregador de celular sem fio, entre outros mimos mais. O novo Kicks mede 4,37 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,63 m de altura, ficando ligeiramente maior em todas as dimensões em relação ao Kicks atual. Já debaixo do capô, o novo Kicks deverá ter uma nova opção de motorização, a ser compartilhada com o recém-lançado Renault Cardio, como já adiantamos. É um moderno 1.0 turbo de 125 cv, concebido em parceria com a Mercedes. A transmissão também deverá ser a mesma dos franceses, uma caixa automatizada, com 6 marchas e dupla embreagem, em substituição a CVT. Para se ter uma ideia de desempenho, o SUV da Renault com essa usina faz do 0 a 100 em menos de 10 segundos, atingindo a velocidade máxima de 180 km por hora. Os ônibus de consumo, ainda do modelo francês, quando abastecido com o Atanal, são de 9 km por litro na cidade e 9,7 em rodovias. Com gasolina no tanque, o SUV faz 3,3 km por litro em vias urbanas e 13,9 nas estradas. O atual motor 1.6 flex aspirado, de 113 cv, poderá equipar somente o Kicks de primeira geração, que será a opção mais em conta dentro da gama. Configurações híbridas também estão nos planos da marca, seguindo a tendência de nosso mercado, antes que a revolução 100% elétrica chegue. Lá fora, eles usam um 2.0 aspirado, com 143 cv. Os valores de etiqueta devem ficar ligeiramente acima dos preços atuais. Hoje, ela é vendida em 4 versões de acabamento, com preços que começam no cerca dos 114 mil da configuração de entrada Active, e vão até os aproximados 156 mil reais da top de linha Exclusive. O novo Kicks faz parte de um investimento de quase 3 milhões de reais na filial brasileira da marca. O objetivo é de abocanhar 7% do mercado nacional até 2026, o que seria quase o dobro da participação atual. Alguém aí duvida dos japoneses? E aí, o que acharam do novo Kicks? Vale a pena esperar por ele, ou tem outro predileto aí pra sua garagem pelo mesmo dinheiro? Qual o melhor SUV compacto do mercado? Nos dê sua opinião aqui nos comentários! Tem mais carro legal no canal, é só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!